Fala galera, beleza? Mano, seja todo mundo bem-vindo a mais um vídeo do canal Huuu, Wesley Press, galera Bom, eu estou voltando aqui com o teste com a vossa parte 2, cara O jogão magnífico que está conquistando nossos corações, mano Se você, galera, chega aqui de penetra e não sabe o que aconteceu, onde estamos O que estamos fazendo aqui, ó meu Deus Se inscreve no canal, mano, deixa aqui like Na descrição do canal tem o link da nossa playlist completa para o jogo Galera, uma coisa interessante Eu reentrei no jogo, né, no caso, é um outro dia de gravação E os inimigos respawnaram, cara Eu só espero que eles não interfiram com a gente, cara Tá ligado? Só espero que não interfira conosco Porque pegamos isso aqui tudo ontem Eu não vou ler de novo porque a gente leu no vídeo anterior, galera Vambora Aê, mano E se você é um Se você é um dos que está chegando através do Facebook, do Twitter, do Instagram e tudo mais, galera Sejam todos muito bem-vindos, mano É um prazer tê-los aqui conosco Vamos que vamos É pra cá que a gente tem aqui mesmo, né Galera, estamos chegando a quase 30 vídeos do Telechavos, cara O jogo é muito longo, galera E são vídeos assim, cara De, tipo, menos de 30 minutos, não é, tá ligado? Quase uma hora de vídeo aí, cara A gente tem muito vídeo aí com quase uma hora É muito vídeo, galera É muito vídeo O jogo é muito longo, cara E eu quero saber o que vai acontecer com a L, cara Porque A Hebe pegou a L no final passado, cara Final retrasado, acho É pra cá, né Tá, a gente tem que ir pra lá, né, mano Galera, eu estou gostando de jogar com a Hebe, tá, mano Ela é muito porradeira, galera Isso é muito bacana, velho Vamos, acho que deve ser pra cá, né Não acho que vamos ter mais treta pelo caminho, não Tá, será Acho que pular aqui, eu não vou morrer, não, né Galera Já falei isso, vou falar de novo A ambientação desse jogo tá fantástica, cara Olha o sangue aqui na guia Olha que maneiro, cara Isso tá perfeito Tá, no caso A gente consegue subir aqui em cima, deixa eu ver Não Então é pra cá, então, é Vambora Bom, estamos chegando aqui no aquário, né, cara Cara, eu queria ter uma visão daqui de dia, tá ligado Bem nessa parte aqui, mano Só que de dia, né Deve ser muito lindo, cara Com o raio de sol batendo e pá, tá ligado Dado algumas cutscenes, a gente sabe que é aqui Que a gente tem que entrar, né Eu creio É É, agora vamos explorar uma nova parte, então Porque nós nunca fomos lá pro fundo Vamos lá, então Os fundos devem ser aqui É, aqui tem cara de ser fundo Opa, um tijolo Tijolo pra gente construir nossa casa Tá, não vou nem tentar entrar pela porta Oi Tem algum recurso pra nós aqui Ah, tem corda Com certeza devemos usar aquela corda Talvez aqui também não dê pra passar É, referências Mano, eu não acho que a corda vai quebrar isso aqui, né Ah, tá Entendi o porquê do tijolo agora Vamos catar a garrafinha aqui, ó Eu gosto demais de garrafa Seria aqui? Eu acho que não, cara Talvez Vendo por um lado objetivo Talvez seja pro lado de fora também, né Vamos ver Vamos lá ver Ah Olha que maneiro, cara Ela Se segura Vamos dizer assim Deixa eu soltar a corda aqui Quero ver o que tem pro lado de cá Ah, tá Lembrei Beleza Tá certo Vamos subir aqui Vamos jogar a corda pra cá, galera Aí, ó Pra cá, assim, ó Beleza Vambora Aí, ó Aí, temos que segurar pra ela subir Ela não sobe sozinha, não Ó Ué, tá abogado, mano Que porra é essa Não sobe, galera Ah, agora subiu Que loucura Mais tijolo É pra gente Pra gente tacar aqui, provavelmente, né Errei Beleza Pode ter o que Vai ter algum demônio aqui dentro Talvez Vamos ver Não, mulher A mochila dele tá aqui, ó Tá bom Tá bom Tá bom A mochila tá aqui Isso é sangue? Essas cenouras Essas cenouras estão aqui Desde aquele flashback De três anos atrás, cara Ah, não quero desligar a musiquinha Vem, velho Ah, mano Liga de novo aí Eu só desliguei a musiquinha Achando que tinha Vai, sei lá Alguma coisa acontece Às vezes ele entra xingando Por que que desligou minha música, mulher? Vai saber, né? Não lembro se pra cá Não dá pra ir Deve ser pra cá, ó O quarto do Max Ué, mano Eu vim daqui Cara, eu vou seguir esse fio Olha que maneiro No chão Olha, eu vou seguir esse fio Pra ver onde é que nós vai dar Vamos tentar ligar o gerador Ó, tem coisa derrubada Aqui no chão, hein Será que a gente consegue ver ele daqui? Não Isso é cruel pra caralho O Isaac manda você me buscar Nada a ver Que que é isso aqui? Pra consertar o barco Tenho que desmontar primeiro Isso aqui É um gole? Não Você que sabe O Danny morreu Faz sentido Vai me contar o que rolou? A gente A gente Tava cuidando De um acampamento Uns poucos cicatrizes E aí Eu acertei um Na cabeça Com força Ele foi pro chão A arma dele Tava bem do lado E ele não pega Em vez disso Ele vira pra mim E ele era velho Cansado Ele tava Pronto Já matei vários cicatrizes E... Filho da puta Eu não consegui E aí E aí é claro Que o Danny Veio me encher O saco Eu disse Que não queria mais Ele que matasse o cara Se quisesse Aí ele me aponta A porra da arma Eu agarro a mão dele E... Primeiro eu nem soube Qual dos dois Tinha levado o tiro Você tava se defendendo Para Vou dar um jeito Eu posso falar com Isaac Eu cansei Abby Eu não quero lutar Por uma terra Que não significa Mais porra nenhuma Pra mim Vou pra Santa Bárbara Vai correr atrás De um rumor Já ouvi mais de uma vez Os vagalumes Não estão voltando Eles já eram É uma pista Eu tenho que seguir Mas é a minha Aqui ela vai estar segura Tá bom A gente conversa amanhã Quando estiver sóbrio Não faz isso Isso o que? Não me trata como maluco Porra Sei que você pensa como eu Se os vagalumes Estiverem mesmo Em Santa Bárbara Aí eu vou Pro outro lado Cacete O que foi? Nada não Desculpa se eu cresci Devia crescer também Aí como eu faço isso Abby Procurando as pessoas Que mataram a minha família Cortando elas Eu posso torturar elas Até elas chorarem Abby Abby Oh, 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 oh. Ah, eu tenho certeza que o YouTube vai ver meu vídeo assim, vai analisar e vai falar, safadinho, toma um desmonetize, tá. É, galera, não tem muito o que falar, né, cara, infelizmente. Voltamos aqui, cara, num flashback de novo, tá ligado? Eu não sei como eu posso usar essa palavra, tá ligado? Porque a gente já esteve aqui nesse flashback com a Hebe, cara. Vamos entrar de novo aqui na sala onde está o pai dela, pá, tá ligado? Ou era pra ser isso, né? Ah, tá, imaginei outra coisa. Ah, tá ligado. Boa, essas crianças. Merda! O que é que eu estou fazendo? Então a gente veio até o outro lado do mundo praticamente, tá ligado? Matamos zumbi pra caramba, como morremos, tomamos vários sustos. Pô, hein, não vim com a gente, cara. Aí é muita filha da putagem. Pô, né, podia pular aqui e ir nadando daqui até lá, ó. É, galera, o jogo tá insano, cara. Fora que o jogo tapeou a gente, tá ligado? Botou o flashback dela dentro de um sonho ali, tá ligado? Parecia que a gente estava revivendo o flashback de novo. Interessante. Aí, cadê as cicatrizes, né? Porque eu nem lembro onde é que estão as crianças mais, né? Era aqui, mano? Era aqui onde a gente tretou ontem, né? Mano... Caralho! Foi a aposta! Pelo menos sei que estão vivos. Caralho! Mas tem a mãe dela. Ah, mano, tem um cara boladão, galera, forte. Caraca, quanta gente do... Dois caras fortes aí, fodeu. Eita, porra, eita! Toma, no meio do peito. É, galera, olha o que tem pra hoje, mano. Fudeu? Vambora, a gente sabe que ele é pra fugir dela, galera, mas... Dele... Ai, mano, tem muita gente, galera. Ih, galera, tem muita gente, velho. Vou ter que... Galera, vou me render ao sacrifício, velho. Não tem como, tá ligado, mano? Pela primeira vez, eu vou me render à morte, cara. Acho que eu mereço esse... Esse... Esse prêmio, tá ligado? Vamos dizer, esse período de sacrifício. Caraca, galera, fodeu. Mano, tem que pensar, galera, calma. Deixa eu pensar, o que que dá pra fazer? Não dá pra fazer nada, na verdade, tá ligado? Vamos ter que tentar matar eles... Na loucura mesmo. Opa, tudo bom? Tem muita gente, galera. Galera, não sei o que fazer, mano. Ah, não morreu o timeiro. Caralho. Fala da puta. Tô correndo não, hein, pra Santu... Ah, ah... Valeu, trouxa. Valeu, trouxa. Errou de novo. Errou de novo. A Abby corre muito devagar, às vezes, mano. Eu não sei por qual motivo, galera. Ai. Ai, fodeu. Ah, tá, entendi, velho. Se eu tivesse, pelo menos, uma maneira de saída ali, tá ligado? Voltar um pouco pra trás, mano, de onde eu tava, velho. Sem que eles... Foda-se. Vou sair igual louco. Ui. Eu sei que dá um HS nele e não vai matar, né? Pelo jeito. Galera, é muita gente, velho. Galera, é muita gente, velho. Deixa essa maneira de eu sair daqui sem que eles me vissem, cara. Talvez se eu matar aqueles dois, enquanto essa daqui... Ah, cadê ela? Enquanto ela estiver longe... Oi, meu chapa. Tudo bom? Boa noite. Ah, quando ela vier, galera, eu vou tacar essa parada lá de novo. Vou tacar esse tijolo pra lá. É, galera, não sei, mano. Opa! Bom dia! Ah, velho, não dá, mano, ó. Nosso tempo de reação é muito pequeno, galera. Que droga, velho. Bom, vamos pensar como a gente pode fazer. A gente não tem munição. Não tem como matar eles, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Ah lá amigo, finge que ele te chamou, vai Mano, talvez eu... Mano, é muita gente, mano. Galera, não vai ter que fazer, galera, vamos embora, vou tentar, mano. Ah, era para dar, eu virei isso aqui, ai caralho, que susto, mano. Vai, mata aqui dentro, vai mostrar, errou. Que que a gente tem que vir ajudar as crianças, vai com as crianças aí, caralho. Ah mano, voltamos onde a gente estava, velho. É aquilo, mano, não tem o que a gente fazer, galera, a gente está encurralado, pô. Assim que ele voltar, galera, eu vou tentar ir para lá, mano. Vai me ver. Não, 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 não. Galera, não tem como a gente evitar, mano, é muita gente. O louco, meu, nem mirou em parceiro, está de hack em, seu demônio. Bom dia. Galera, vou tentar, vou tentar morrer aqui para trás aqui, ó. Ah. Errou. Ah, eles não passam, galera. Eles não sabem andar no bagulho, velho. Tentar, né? Vamos lá. Pô, Deus. Caralho, galera. Toma lá, a cabeça. O foda é que eu não tenho bala, mano. Não tem o que eu fazer sem munição, galera. Não tem, cara. Foda que nenhum tipo de munição eu posso fazer, cara. Nada, olha. Olha lá. É, cadê a... Ah, tá. A ponte sumiu ali. Eu falei, ué. Puta merda, merda. Puta merda, merda. Voltando a mulher, galera. Cadê ela? Cara, eles podiam me dar uma muniçãozinha, né, mano? Que você... Vem cá, moça. Eu quero que você venha, moça. Venha. Desentoca ela. Ah, eu te desviado, hein, moça. Vacilona do caralho. Vamo que vamo. Olha aos poucos, né, vai. Eu acho, galera, que só sobrou vagabundo que não... Pô, cadê o corpo do cara com uma... Nossa, deixou uma flecha pra trás, velho. Aí essas castragens, galera. Temos ela. Ela deve estar perto. Ah, nossa. Não, ele deixou uma flechinha, cara. Não, ele deixou uma flechinha, cara. Que seja. Vai, galera. Tô com pressa agora, vai. Olha, cara, eles têm bala, mas a gente não pode pegar. Isso é muita falta de sacanagem, cara. Quer dizer, isso é muita falta de bom senso também do jogo, tá ligado? A gente poderia pegar as armas, velho. Mas o jogo não deixa a gente pegar as armas em si. O foda é, não podemos morrer, né? Se a gente morrer, fodeu. Tá, eu vejo uma. A minha flecha que eu dei na cabeça do cara, que tava aqui, ó. Também sumiu, tá ligado? É muito nada a ver, cara. Olha as armas deles aqui no chão. A gente podia poder pegar as balas, pelo menos. E assim, galera. Eu tô liso, tá ligado? Eu tô limpo, limpo, velho. Não tenho nada. Quem quase me viu? Tô vendo ele já. Pelas minhas contas, eram dois daqueles grandão só, que eu cheguei a ver. O resto tava tudo armado. Cheguei, brother. Cheguei, brother. É, silêncio mesmo, porque você não viu nada ainda. Acho que o jogo fez isso pra gente ficar sem munição mesmo, galera. Tá, só tem mais um e ele tá ali atrás, ó. Como que eu sei que tem só mais um, galera? Porque não tá mais subiando, tá ligado? Quando ele ia subir, quer dizer que tem mais alguém. Então, assim, é tudo tática de jogo, tá ligado? A ilatra do caminhão lá, ó. É, ela puxando. Galera, eu tô vazio, cara. Vaziozinho, mano. Não tô vendo nada. É, tem dois então. Ah, tô vendo eles ali, ó. Ou tem dois ou a mulher falou sozinha. Eu tô achando que ela falou sozinha, galera. Não, tá aqui a outra, ó. Isso aí, pula. Uau, aí é pra ajudar mesmo, hein. Você vai pra vala. Porra, demora da porra do... Tô igual a mulher, velho. Só fala porra, só mais nada, cara. Ué, eu vou lutear pra cá, galera. Coisa que eu não tive tempo de fazer a noite, eu vou fazer agora, velho. Eu vi que tinha recurso pra cá, ó. Tinha... Tinha até uma... Uma munição de pistola, é... Sacanagem mesmo. Aí, ó. Nesse rolê todo foi só duas munição, galera. Olha que maravilha, ó. Né? Gastou até a... Tava com até a calcinha na mulher, tá ligado? E... E não foi suficiente, cara. De início, galera, eu corri lá pra cima, mano. Pra tentar respawnar lá em cima, entendeu? Pra gente morresse de novo. Não imaginei que desse pra subir de novo lá pra cima, não. Pô, era pra ter prendido a mão aí, hein. É. Vambora. Vamos ver se tem algo pra gente, pra gente aqui. Tem as gavetinhas ali. As gavetinhas. Aqui não tem absolutamente nada, hein. Nada, 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 nada. É, a gente vai voltar todo o caminho, né? Eu lembro que não tinha infectado no caminho. Porque a gente matou os que tinha. E aí? Workbank. Eu lembro dela também. Bom, vamos ver se dá pra gente melhorar alguma coisa. Mesmo não tendo... Ah, dá pra melhorar é nada. Deixa eu ver se a gente, deixa eu ver se a gente tem ponto de habilidades. Tem. E bastante ainda, cara. Vamos ver. Vou ter que aprender esse, cara. Vou aumentar o alcance de modo escuta que é muito bom, cara. É o que tem pra hoje, né? Pra craftar, só consigo fazer um silenciador. O que não adianta, porque a arma não tem munição, né? Então... Continuamos sem nada, praticamente. Ahn... A cara da Abby tá preocupada, pô. Que maneirinho. Era pra ser ali, né? Ahn... Ahn... Tem um corpo lá, galera. Tá. Como é que a gente chega lá mesmo? Ahn... 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 Merda... Garoto? Ainda tão aí? Não! Chega perto! Sou eu! Desculpa. Como ela tá? Eu vou mexer o seu braço. Apoie em mim. Pra onde você vai levar ela? Vamos lá. O que você tá fazendo? Tentando salvar a vida dela. Owen! Owen! Acorda! Tô aqui! São cicatrizes? Preciso do suprimento médico que tiver. Alice! Abaixa o arco! Ei! Abaixa isso! Abaixa isso! Abaixa! 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 Abaixa o arco! Abaixa! Tá tudo bem. Abaixa o arco! Abaixa! Essas são a minha vida. Pode dar uma olhada nela? Alice. E que vai? Essa é a Yara. E o que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Tá, vamo ver. Sente isso? Yara. Não. Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. É síndrome compartimental. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado, não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa? O ideal? De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. A gente tem facas, fogo. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo que precisa. Vai levar um dia inteiro pra chegar lá. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em duas horas? É no hospital dos lobos, né? Na parte oeste. Como? Construímos pontes... Bem altas, é... É assim que evitamos as enchentes e... Vocês também. Ela aguenta duas horas? Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Tá falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos pra lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Len. Que ela te guie. Que ela te proteja. Abby. Abby! Que é? Você... Roubou minhas chaves? Foi mal. Posso... Falar com você? Fala. Por que tá fazendo isso? Olha, ela acabou de chegar. Tá bom. Ela nem deve saber o que rolou ontem à noite. Eu... Eu não ligo pra ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é? Espero que saiba o que tá fazendo. Seus amigos são lobos também? São. Sorte que a Mel tava aqui. Ela é uma das melhores cirurgiãs de Seattle. Mel. E... Qual o nome dele? Do rapaz? Owen. Mel. Owen. Abby. E a cadela é a Alice. Não gosto de cachorro. Bom, galera. Vamos ficando por aqui. Mas muito obrigado pela... Chega naqueles prédios bem altos. A ponte é lá. O caminho leva pro centro comercial. Ô, Leve. Posso falar? Você consegue guiar a gente pelo resto do caminho? A rota começa na margem da correnteza. Chegando lá, eu cuido do resto. Pronto? Bom, galera. Vou finalizar esse vídeo... Eita, até KGG agora. Vou finalizar o vídeo por aqui, galera. Muito obrigado pela presença de todos. Se você não sabe o que aconteceu. Quem é essa pessoa? Cadê a... Cadê a... A... Eita. Cadê a Ellie, cara? Cadê o Joe? Cadê o Joel? Cadê o Tommy? Cadê todo mundo, cara? Link na descrição. Tem o link da nossa playlist. Que vai te mostrar tudo o que aconteceu. Do começo até o momento atual. Certo, camada? Muito obrigado. De verdade mesmo. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu. Falou. Até o próximo vídeo.